Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é dia de encontro marcado E sim, hoje é dia de indicação O que eu vim aqui hoje indicar pra vocês É simplesmente um filme topzera das galáxias Você vai gastar aí uma hora e quarenta e dez minutos da sua vida Mas eu tenho certeza que vai valer a pena O filme de hoje, ou a indicação de hoje É um filme a ascensão ou a escalada Tem disponível na Netflix pra vocês assistirem, ok? O filme, ele é sim baseado em fatos de uma história real Porém, como a gente gosta de um romancezinho e tudo mais Tem aí envolvido na trama Sim Senhor e Sim Senhora A história conta sobre um francês, um doidinho da cabeça Que resolve sair em um projeto de vida Pra poder escalar o Everest sem nenhuma preparação Ou seja, ele nunca tinha escalado na vida O menino foi lá e tentou e se virou pra poder escalar o Everest sozinho Ele, mas o pessoal que ajudou ele Mas o esforço era todo somente dele Samy é um francês negro que mora no subúrbio da França Que vive ali no setor noventa e três E o fato é que ele vive, sempre viveu encantado por sua linda amiga de infância Sabe aquele apaixonite ali, platônica, meio aguda Então, gente, é a paixão desse menino por essa menina aí de infância É a paixão de Samy E o nome da menina, né, que a gente não pode esquecer de mencionar aqui É Nadia Ou seja, Samy sempre foi apaixonado por Nadia O negócio é o seguinte Samy, ele sempre ali investiu ali na Nadia Só que a menina meio que dava umas esquivadas Que não sei o que Dava aquelas desculpinhas E ele prometeu que iria subir o Everest Sim, o menino ia subir o Everest Pra conquistar o amor de Nadia Ou simplesmente ganhar ali um beijinho Pra ganhar uma bitoquinha da menina Gente, pra você ver como é que é a loucura do cidadão Até onde vai a loucura de uma pessoa Quando realmente gosta de outro Quando realmente ama Porque, gente, pelo amor de Deus Pra escalar uma montanha de gel Tenso pra caramba, né O pessoal tem que amar Não tem outra explicação O pessoal tem que amar mesmo pra poder fazer isso E eu vou falar pra vocês Eu não vou contar não se ele conseguiu subir o Everest ou não Se ele foi até só a metade Se ele desistiu Bom, eu não vou contar isso Porque eu quero muito que vocês assistam Mas o que eu posso adiantar é sim Que ele virou um prodígio aí na cidade dele E ele conseguiu sim É... Dar... Ter uma perspectiva de vida diferente Por conta ali de todo o processo Que ele viveu subindo o Everest Ele começou ali A ver a vida dele De uma forma completamente diferente Não vou ficar falando muito Porque senão eu vou dar spoiler E eu não quero Eu acho que eu já dei spoiler até demais Pra falar a verdade E a indicação de hoje foi essa Se você já assistiu o filme Coloca aqui pra mim nos comentários O que você achou Se você gostou Se você não gostou Se você tem alguma crítica Referente ao filme E se você ainda não assistiu o filme Fala de É, vou assistir Então você corre Vai lá Tu assiste Depois conta aqui pra mim O que você achou Beleza? A indicação de hoje conhece Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchauzinho